Bem amigos, então vamos dar início aqui a nossa receita Aqui nós temos 1 kg de macaxeira Nós vamos colocar essa macaxeira em uma panela de pressão Para que ela possa amolecer mais rápido Aqui como podemos ver, a água já está um pouco quente Chega até sendo a fumaça Isso é para adiantar o vídeo, correto? Então nós vamos colocar aqui 1 kg de macaxeira na panela de pressão 1 kg aqui E vamos colocar também 2 colheres de sal Ou um tanto que dê para não ficar salgada e nem ficar em soça Então nós vamos colocar aqui e vamos tampar clara a nossa panela de pressão E vamos levar essa panela ao fogo Em outra panela de pressão, vamos fazer a nossa carne Então nós vamos colocar uma pitada de óleo 2 dentes de alho E vamos deixar esse alho dourar um pouquinho, correto? E logo em seguida, quando o nosso dente de alho, 2 dentes de alho está dourando Se tiver douradinho, vamos acrescentar uma cebola picada Uma cebola picada E também nós vamos adicionar aqui e deixar ela dourar Aqui nós temos uma cebola bem picadinha Tem gente que gosta de colocar ela graúda mesmo Não tem problema Vai do jeito que você achar melhor Estou ensinando aqui como fazer, fazendo o meu jeito Mas se você quiser deixar graúda, não tem problema Vamos deixar dourar um pouquinho também Pronto, dourou Aqui eu tenho 1 kg de carne Essa carne que eu escolhi é cupim Mas você pode colocar outra carne de sua preferência Correto? Então vamos colocar aqui Dar uma mexida um pouquinho E vamos adicionar também Para essa carne ficar gostosa Vamos colocar aqui Pimenta do reino Uma pitada de colorau Isso é tudo a gosto E também Vamos colocar aqui um tablete de caldo de carne Que dá um gosto assim Muito bom E um pouco de sal Vamos mexer um pouquinho Dar uma refogada de leve E vamos acrescentar aqui Nessa carne também Para ficar saborosa Pimentão Vamos colocar aqui Um pedaço de pimentão Não precisa ser um pimentão inteiro E vamos colocar aqui Tomate Aqui tem 3 tomates Pequeno Se você quiser colocar mais ou menos Aí fica a critério de vocês Correto? Então vamos dar uma refogada Aqui Na nossa carne Para pegar o tempero Mexa bem aqui Se você achar que vai faltar sal Vai ficar em sol Se você acrescenta também sal Pronto Coloca água A medida aqui da água Até cobrir a carne Correção Colocar muita água Não vai ficar O caldo Não vai ficar gostoso O segredo da nossa carne Cozida está no caldo Vai ficar um caldo gostoso E a carne também bem molinha Vamos tampar aqui E deixar na pressão Olha só que interessante Se passar aí uns 20 minutos Que eu deixei amolecendo A nossa carne Logo em seguida Depois dela pronta Molinha Eu vou colocar em outra panela Por que eu vou fazer isso? Porque aqui eu vou acrescentar Sabe a nossa macaxeira Que estava cozinhando? Olha aí Está molinha Não escorri a macaxeira Um ponto interessante Que eu não escorri Para que ela não ficasse Assim empapada Então estou tirando Uma por uma Da panela de pressão E colocando aqui Olha só Uma delícia No final aqui pessoal Vamos acrescentar Um pouco de cheiro verde Como se diz os paraenses Cheiro verde Em outro lugar de seco Entra né Mas eu chamo de cheiro verde Pronto Aqui está pronto Você vai só deixar Cozinhar um pouquinho Para pegar o gosto Do cheiro verde Na carne Está sensacional Essa carne cozida Com macaxeira Olha só Como ficou Está uma delícia Que pena Que vocês não podem sentir O cheiro É isso aí galera Obrigado por curtir Deixe seu joinha Se inscreva aí No nosso canal E qualquer coisa Deixe seu comentário Falou galera Agradeço Tchau tchau